Ali lá, mamãe! Não, shhh, Dani! Não, não! Deixa eu olhar, olha lá, olha lá! Pintou sujeira, cara! Ah, a Anília trouxe a Duda pra te conhecer. Eu tentei separar as duas, mas não deu. Que rolo! Não, e o pior é que a Duda quer falar com o tal do filho do selador, né, cara? Já viu, né? Se você botar a cara lá, a Duda vai te reconhecer, vai falar pra Nina, aí ela vai ficar sabendo de tudo, cara. Tá, tá, calma, calma. Faz o seguinte. Você segura as pontas aí que eu vou me mandar, tá legal? Pera! Você não falou que acaba que abriu o jogo com todo mundo? Não deu, né? Não deu. E tá esperando o quê? Branco! Oi. Como é, agora? Show ou não? Não, eu tô aqui perguntando pro Fernando. Espera aí que eu já vou, tá? Pera só um minutinho. Olha só o sufoco, cara. Olha só o sufoco. Você vai ter que aqui, que uma hora abrir esse jogo pra todo mundo, cara. Hoje a Duda me cercou tanto que eu quase falei pra ela. Pelo amor de Deus, você não vai fazer nada disso, cara. Não fala nada. Não, boa, mas aí eu ia pedir segredo a ela, né? Mesmo assim, ela vai chegar e vai contar tudo pra mim, né? Lógico. Dá um tempo, tá legal? Tá legal, cara. Agora vai. Se pica que eu vou tentar separar as duas, aí eu te dou um toque depois. Agora, pera, 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 como é que você vai dar um toque se você tá com a Duda? Eu dou um jeito, cara, mas nem que for pra ser em código eu te aviso. Vai, 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 vai lá, vai lá. Tchau. E aí, Franco? Parece que ele saiu. Escuta, vocês não querem ir embora, não, então, lá pra casa? Não, eu vou esperar. Ele deve aparecer logo. E o filho do gelador? Também não, Franco. Nenhum, nem outro. Quem era aquele carinha lá da moda? É um amigo meu. Vocês não vão querer se interessar por ele também, né? Espera. Ô, qual é, hein, Afrana? Você sabe muito bem que eu tô amarrado do Daniel. E o que parece, a Duda tá ligada no filho do gelador também. Duda Vitória, olha só quem eu encontrei lá fora, no jardim. Perdida. Filha, mas há quanto tempo que tá aí? Mora, mas por que não entrou logo? Mas é exagero da Joana, gente. Acabei de chegar. Ah, Luísa, fala a verdade. Sabe que da sua avó a gente não consegue esconder nada mesmo? Andou chorando. Olha aí, o olho vermelho. É isso. Eu não disse? Ela vê tudo. Mas como? Vai, quer ter sucesso. Fala logo, menina. Alivia o coração. Que absurdo. Não se preocupe, eu estou bem em palavra. Eu acho que eu sei o que tá acontecendo, né? Vem, vem comigo, filha. Vem. Nós vamos dar uma conversinha. Deixa essas duas aí. Ah, é? Quer dizer que estamos de segredinho agora, é? Sim, senhora. Sim, senhora. É uma conversinha entre nós duas, é? De nó na pra neta, é? Embejosas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui não, é? Nesta sala tem sempre gente, né? E agora aqui de lá, aqui de piano. Não, não. Lá fora não. Não, não. Lá fora não. Ah, pode deixar. Vamos entrar. E não me faça mais perigo. E não me faça mais perigo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O que que é isso? Um pergunta pra mim que eu não vou me meter. Ô, Júlio, o que que cê tá fazendo? Ô, rapaz, eu te fiz uma pergunta. Eu acho que a gente pode conversar, não? Não, não podemos, não. Posso saber? Por que não? Porque eu não falo com um canalha assim. Repete. Repete, quem é, cara? Repete, cara! Eu falei com você. E quando eu falo com um homem, eu gosto que me olhem na cara. Mas... Então.. Adíssim tbh.